Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Com mais de um mês de greve dos servidores do Detran do Estado, cerca de 100 alunos do CFC de TAPS está aguardando para a realização das provas. Segundo funcionários do CFC Zilkowski, o único na cidade, a redução no número de alunos atinge principalmente o trabalho dos instrutores, que passam parte do dia aguardando as aulas com a baixa procura. É só as aulas, a prática, porque prova das teóricas não foi feita, faz um mês que não faz. Deve ter uns quase 70 alunos aí para fazer prova e não foi feito nada. Então eles estão vindo de 15 em 15 dias para fazer prova. A terça-feira passada não vieram, vão vir nessa terça agora, mas já fizeram que vão fazer em torno de 10 provas só. E um pouco da teórica, para não deixar tudo muito parado, porque eu mesmo que sou instrutor aqui, estou com 4 alunos só. Agora 3 faz prova e aí estou com 1 só agora. Em dia normal, então, que quantidade que é mais ou menos que o senhor vinha fazendo? Em torno de 8, 10 alunos aí. A gente começa 7 da manhã ou vai até 6 e meia, 7 e pouco da noite. O governo do estado se reuniu mais uma vez nessa semana com representantes da classe dos servidores do Detran para negociar o fim da greve, mas até o momento sem sucesso. Música Música